Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas no céu, a cintilar Flores voar, vamos te celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus o coração Por isso, noite e dia Vou cantando esta canção Uou! Estrelas no céu, a cintilar Flores voar, vamos te celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram este dia O Natal é muito bom Uou! Estrelas no céu, a cintilar Flores voar, vamos te celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Pois nasceu Jesus o Salvador Flores voar, vamos te celebrar Pois nasceu Jesus o Salvador